Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Se eu dissesse para vocês que a mineração de criptomoedas está sob controle da China, eles praticamente é que mandam no mundo quando se trata desse assunto. É, eu sei, é realmente preocupante. Vamos ler aqui um trecho da matéria do Luciano Rodrigues publicado no Cripto Fácil e logo em seguida a gente faz alguns comentários. Pelo menos 65% do hash rate de Bitcoin está concentrado na China, de acordo com registros da blockchain.com. Esse número preocupa muitos usuários de Bitcoin que consideram que a blockchain criada por Satoshi Nakamoto não possui uma indústria de mineração suficientemente descentralizada. A preocupação se intensifica quando levamos em conta que 94% da hash rate do Bitcoin em todo o mundo é processada apenas por pools de mineração na China. Assim, o gigante asiático é o senhor e mestre deste mercado e agrupa mineradores, os pools e os fabricantes de hardware de mineração. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, faz todo sentido do mundo que essa mineração aconteça na China, tá? Porque a mineração não é uma coisa tão, 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 tão simples quanto pensam, tá? Primeiro, eu sei que o fato da fabricação de peças ser na China não é o motivo pelo qual se minera lá. Ele é como se fosse um motivo resultante da mineração acontecer lá, né? Na verdade, é um duplo motivo, né? A mineração acontece lá e, por causa disso, os equipamentos são fabricados lá. Porque os equipamentos são fabricados lá, é mais fácil minerar lá. É um motivo que você não sabe qual é o início, né? Enfim. E daí, você... Beleza, vou minerar aqui no Brasil. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar o equipamento na China, né? E ainda saber como faz a compra e confiar no vendedor. Daí, isso vai vir de navio aqui para o Brasil. Bastante coisa pode acontecer no meio do caminho, mas vamos supor que dê tudo certo. E aqui, ainda tem a Receita Federal, que, mesmo você fazendo a sua declaração e tudo, ainda pode encrespar com a coisa toda, pode segurar a sua mercadoria. Daí, quando a coisa toda chega aqui no Brasil, você ainda tem que pensar em vários aspectos, né? Aqui, a energia elétrica é muito caro. Na China, a energia elétrica, por incrível que pareça, é relativamente barato. Segundo, além da energia elétrica ser mais barata, lá existem regiões que são bem mais frias do que aqui no Brasil, né? Enfim, eles têm locais com climas propícios para mineração. E eu digo isso porque eu fui visitar uma vez uma pirâmide financeira, na época que eu acreditava na idoneidade dela, a WS Mining, lá no Paraguai. E o Paraguai é quente pra caramba, pessoal. É muito, é muito quente mesmo. E, assim, eles tinham que fazer um gigantesco esforço para refrigerar as máquinas, né? Então, era assim, uns ar-condicionado, sabe? Metade do tamanho de um carro, que ficava lá na parede, lá em cima, pingando um monte de água. Dois pra uma sala minúscula. Daí você entrava lá na sala, aquele vento... Lá na sua cara, você não ouve nada, aquele monte de mar... Pim... Né? E... Assim... Enquanto você está em um lugar frio, você não precisa de ar-condicionado e uma refrigeração relativamente complexa. Você só faz o sistema de exaustão, que é o quê? Ter frestas para entrar o... O ar frio, né? Por exemplo, se você está em algum lugar que tem neve, perfeito. Vai entrar o ar frio por dutos e você vai ter a exaustão que fica em cima, né? Porque o ar frio, ele é mais leve. O ar quente, ele sobe, né? Então, o ar, ele entra frio, aquece com as máquinas e automaticamente ele sobe. Até por conta disso que o balão tem o fogo lá para fazer o ar ficar quente e tudo. Então, eu não entendo de física, mas eu que sou besta consigo entender perfeitamente esse princípio. O ar frio entra, aquece com as máquinas, quando está em cima, o exaustor joga o ar para fora. E você não precisa de ar-condicionado, você não precisa de um monte de coisa. Sem contar que, na China, a mão de obra é praticamente escrava, né? O valor que se paga lá faz com que dezenas de milhares de empresas, centenas de milhares talvez, não, centenas de milhares para cima, né? Prefiram contratar ou terceirizar um serviço lá do que eles mesmos contratarem a mão de obra dos seus compatriotas para realizar tal ação. Pô, quanto custa a hora de trabalho de um brasileiro e a hora de trabalho de um chinês? A hora de trabalho de um americano, então, e de um chinês. Então, pela lógica, faz sentido sim você montar todo o negócio lá na China. As peças vão estar todas lá também, é tudo mais fácil, mais prático, mais rápido. Então, faz pleno sentido. Esse é um problema muito sério, tá? Existem algumas alternativas que estão fazendo para tentar equilibrar um pouco melhor essa situação. Vou até deixar o link da matéria do Luciano Rodrigues, do Cripto Fácil, aqui, para você observar essa questão. Muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado e até mais!